é rapaz, ela está longe não sei onde é que ela está né você vai levar isso lá em baixo para poder o caminhão passar e pegar vou botar no carrinho de mão, leva lá ah, você pode no carrinho de mão pera, o que você falou na guarduninha ali vou botar agora aí tá, mas vou lá em cima não pera aí agora o engraçado é o orelhão aqui eu puxei muito de perto aqui eu puxei muito de perto agora eu puxei muito de perto